Tem um pouco mais de tranquilidade, né? Não pode tentar administrar este resultado ainda, porque ainda tem muito jogo pela frente. Décimo quarto gol do Thomas, com a camisa do Boa Esporte nessa Série B, ele que deve jogar a Série A, com o Boa Esporte ou em outro clube. Vem o Lucas Gomes, fez a finta, o chute no cantinho! GOOOOOOOL! Rodrigo faz o break, Pablo caiu, Mauri, Renan Oliveira ajuda também na marcação. Rodrigo Fernandes tenta passar, consegue do primeiro, não do segundo, a bola sobrou, chega bem o time do Icaza, a chance para fazer, Lucas! GOOOOOOOL! Do Icaza! Rodrigo Vitor preferiu a jogada com o Ronaldo, ganha mais um lateral o time do Icaza. Olha o técnico ali, Oliveira Canindé, à esquerda do vídeo, de camisa azul. Novo técnico do Santa, estava no América de Natal. Chegada do Lucas Gomes, arrumou o espaço para o chute! GOOOOOOOL! Do Icaza! A Ruzlet, São Vinícius, o que muda no jogo com esse gol do Sampaio? Mudava, mas quando o Macaia marcou, mudou muito, né, Osópolis? É, o jogo é dinâmico, quando o Sampaio fez o gol, obviamente que sai na frente e dá tranquilidade. Daqui a pouco eu falo. Esse Lucas, esse camisa número 11, Sampaio dança para cá, vai lá para lá, faz salseiro em cima do Valdir, bateu lá dentro! GOOOOOOOL! Começou com três volantes, está com dois, começou com o atacante, está com dois. Três agora. Olha a jogada, jogada do Lucas Gomes, limpou e bateu e mandou para fora! Abriu o espaço! E aí Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto